Santa Casa e Você, apoio, Paster, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia, APO, assistência personalizada odontológica, Plano de Saúde Santa Casa, melhor atendimento em plano de saúde, e o Nimes, há cinco décadas investindo em educação. Paster, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Paster Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente e Pré-Grande de Cubatão e Guarujá. Paster, mais completo ainda. Música 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 Olá telespectador, olá telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Que na edição de hoje recebe o médico José Carlos Clemente. Muito boa noite, Clemente. Fazia um tempinho que você não voltava aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Guto, equipe. É você, telespectador. É sempre um prazer grande estar aqui, porque já nos bastidores a gente teve uma conversa muito gostosa, muito amigável. Então é sempre muito gostoso, Guto. Nos bastidores a gente faz um outro programa. Faz outro programa. Na sua última visita aqui, nós falamos sobre intolerância à lactose, que repercutiu bastante. E hoje eu quero falar com você a respeito de investimento em pesquisa. Você que trabalha com imagem, com tecnologia de ponta. Aliás, a medicina em geral depende muito hoje da tecnologia de ponta. E que os equipamentos são desenvolvidos graças ao investimento em pesquisa. Nós temos um dado, infelizmente, negativo. O investimento em pesquisa no Brasil, desde 2013, caiu pela metade. Hoje temos investimentos em torno de 8 bilhões. E há pouco mais de 10 anos, esses investimentos eram de 15 bilhões. Eu queria que você falasse a respeito desse dado negativo, mas que a partir daí acho que a gente consegue desenvolver um bom assunto para o nosso telespectador. E até dizendo os males que esse decréscimo de investimento pode causar lá na saúde das pessoas. Bom, a pesquisa é tudo. Eu acho que tudo que acontece de novo, seja na área da saúde, seja na área da comunicação, eletroeletrônicos, ou equipamentos realmente industriais, de alta tecnologia. Você pode passar isso, inclusive, para a área de, vamos dizer, automóveis. A evolução que teve, a robotização que houve, com isso reduz custo. No Brasil, nem tanto por conta dos impostos que são altos. Mas você vai para os Estados Unidos, por exemplo, que tem um imposto baixo para veículos, ele custa metade a um terço do que custa um veículo aqui com uma renda per capita 5 a 8 vezes maior. Então, assim, essa tecnologia, essa pesquisa em tecnologia, de uma forma em geral, ela realmente ajuda muito em todas as áreas. Na área da medicina, foi muito interessante você falar essa estatística, Guto. Você falou em 8 a 12 milhões de... Bilhões. 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 Então, só para o nosso telespectador ter como dado, só a Siemens. A Siemens é uma empresa alemã. Ela gasta 6 bilhões de euros ano. Só a Siemens gasta 6 bilhões. O que significa, você multiplica por 4, dá 24. Só a Siemens gasta o dobro de todo o investimento no país como um todo. E falamos de um país, Brasil, um país... Estamos falando Brasil. ...dimensões continentais, que tem dinheiro, só que esse dinheiro é mal empregado. É, exatamente. Você vê a população da Alemanha e do Brasil, ou a área do Brasil e da Alemanha, e uma única empresa alemã investe o dobro do dinheiro do que todo o país... Que o Estado brasileiro. Então, realmente, é complexo. É por isso que a Siemens, por exemplo... Eu estou falando o Siemens porque foi a referência, mas tem dezenas ou centenas de empresas alemãs. A GE, antes da gente começar o programa, você comentou um dado da GE também. A GE mundial, entre aquisições, porque às vezes ela não investe diretamente no produto, na pesquisa. A GE faz isso também. Mas ela fala assim, escuta, eu vou investir em pesquisa, mas tem empresa que já está mais avançada no mercado. Ela vai lá e compra essa empresa. Ela faz uma fusão com aquela empresa e passa ela a ter os direitos daquela pesquisa. Normalmente ela compra mesmo. Ela compra a empresa, só que a pesquisa dela já parte de um outro patamar. Ela não vai começar a pesquisa do zero. Vamos dizer que o outro está no nível 5 para chegar em 10. Ela compra alguém que está no nível 5 e esse dinheiro é como se fosse uma pesquisa, no fundo, porque ela já sai de um patamar 5 para chegar no 10. Então é por isso que a GE hoje atua em tudo quanto é área. Você pode imaginar de turbina de avião, a área da saúde, a produtos eletroeletrônicos. Enfim, ela tem uma gama muito grande de investimento. Até motor de navio ela faz. A GE também está em todos os... Na maioria dos ramos de desenvolvimento. Tem até banco, GE ou GE Capital. Ou seja, ela é uma das maiores empresas do mundo hoje. Normalmente ela está entre as três maiores empresas do mundo, quando muito está a quinta maior empresa do mundo. GE norte-americana, General Electric. General Electric. Então, se a gente considerar entre compras e investimento de pesquisa, isso bate 20 bilhões de dólares a ano. E se o investimento é nesse montante, o retorno deve ser muito maior, porque a empresa, o empresário, ele não entra no negócio para não ter lucro, para ter prejuízo. Então, eu fico imaginando o que isso representa, tanto em benefício para a empresa, e também em benefício para as pessoas que vão usar aqueles produtos que estão sendo desenvolvidos. Com certeza. A coisa é fantástica. Nós falamos da Siemens, e eu vou falar da Siemens Medical System. Que é um braço da Siemens que lida com equipamentos médicos. Que equipamentos médicos, por exemplo. Ela lançou agora na Jornada Paulista de Radiologia, que aconteceu em maio. Então, há dois meses. É o terceiro maior congresso de imagem do mundo. Então, não é pequeno. Acontece em São Paulo, normalmente. Ela lançou uma tomografia agora. Você controla essa tomografia por um laptop. Não tem mais... Remoto. Você pode estar, por exemplo, numa outra sala e controlar essa atividade. Você pode. Não tem mais mesa. Não tem mais... Consultor. O console. Antes de sala. É, o console. Computador embaixo. Enfim. Não tem mais nada. É um... Um pouco mais com o celular. Então, na verdade, você tem um controle efetivo com um negócio praticamente... Quase que do tamanho do celular. Controlar toda a máquina, todo o fluxo. E você não precisa estar presente. Você pode estar longe. A mesma Simens, ela investiu em tecnologia de informação e já existe no Brasil isso hoje. Esse equipamento já está disponível. Ela deu exclusividade para um grupo, por enquanto, mas ela vai vender para o mercado, porque ela começou a fazer esse teste no Brasil. Controle à distância. Então, por exemplo, a empresa que ela fez esse contrato é uma empresa que tem laboratórios em vários locais do país. E ela estava com dificuldade de mão de obra. Então, o que ela fez? Ela centralizou. Em São Paulo, ela colocou uma central onde os biomédicos controlam as máquinas de São Paulo, em qualquer lugar do país. É um software. Então, existe um enfermeiro no local... Esse contato físico vai continuar acontecendo. Continua. Então, tem um enfermeiro que pega o paciente e põe na máquina de tomografia ou de ressonância. Então, o enfermeiro está lá. Ou um técnico de enfermagem e tal, que vai pegar o paciente, vai dar o líquido para ele tomar, o contraste, vai injetar o contraste, vai deitá-lo na mesa. Mas quem controla o exame não está presente, está à distância. Por quê? Porque é uma pessoa mais diferenciada, tem que ter um nível melhor e, às vezes, naquela cidade distante não existe. Você fala assim, mas isso é ruim? Não, não é ruim. É excelente. Você pode estar lá no norte, numa cidade pequenininha, onde você não teria condição de fazer um treinamento efetivo. E de manter um profissional naquele local para fazer exatamente aquilo. Isso. De alta tecnologia e você tem a distância. E ele controla como se estivesse no local. Ele tem acesso ao painel. Então, você vê, isso é investimento em pesquisa. Apenas um exemplo. Clemente, eu vou ter que fazer um rápido break. Infelizmente, nosso primeiro bloco voou. Santa Casa e você volta em estados. Pastê Medicina Diagnóstica O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pastê Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta. Distribuídas em Santos, São Vicente, Pré-Grande, Cubatão e Guarujá. Pastê, mais completo ainda. Pastê, mais completo ainda. Pastê, mais completo ainda. A P.O. Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da P.O. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200. Como é bom ter história pra contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela. Para no futuro, escrever a própria história. Unimes. Há cinco décadas, investindo em educação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Santa Casa e você já está de volta nas ruas de Recebemos, o médico José Carlos Clemente. Clemente, no primeiro bloco estávamos falando sobre pesquisa, principalmente ligada à área médica. Me conta uma coisa. E me responda uma coisa melhor, uma pergunta melhor. Os gastos que nós nos referimos no primeiro bloco são gastos ou são investimentos? Guto, sinceramente são investimentos. Porque toda essa criação que existe, qualquer que seja a área, nós estamos dando um ênfase um pouco maior na área médica, mas qualquer que seja a área, na verdade tem retorno. Eu vou dar um exemplo fora agora. É o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1970, ela tinha um PIB, metade do brasileiro, em 70. Eles rotularam, chamavam a paridade de poder de compra. Do inglês, compra é purchase, então ficou PPP. Paridade de poder de compra, ela tinha metade da capacidade de compra do Brasil, em 70. Há 47 anos. Hoje ela tem três vezes mais poder de compra do que o Brasil. Ela não só equiparou-se ao Brasil, mas como tem três vezes mais... Então, o per capita, se você considerar por pessoa, o que produz é três vezes maior que o Brasil, sendo que em 1970 era metade do Brasil. Então, olha a evolução. E tudo isso se deveu o quê? Primeiro, a educação. Foi um investimento básico. Básico em educação. Gostaram que quando fizeram essa pesquisa, eles puseram Gana, puseram o Brasil, puseram a Coreia do Sul, imaginando que o Brasil fosse o país que ia dar o boom. E quando aconteceu isso, em 2000, quando foi feita essa análise, 30 anos depois, eles quiseram entender, mas como o Brasil não foi tão longe assim? Não decolou como a gente previa. E de repente a Coreia foi e deu uma decolada gigante em 30 anos. Hoje pior ainda, porque nós estamos há 47 anos. Então, eles pegaram 11 estudos independentes para ver o porquê. Os 11 estudos chegaram mesmo em conclusão. Investimento em educação. E aí agora a gente vai passar na etapa seguinte. De educação. Eles prepararam o pessoal e hoje investem em pesquisa. Eles capacitaram essas pessoas, as crianças, que tiveram um patamar de educação maior do que as outras gerações e que a partir daí eles puderam investir nessa capacitação em relação ao desenvolvimento de pesquisa. E aí a gente tem o fenômeno das montadoras coreanas de carros. Puxa, você vê aí. A Samsung. A Samsung, que faz elétrons eletrônicos de todo tipo. Você pega as empresas coreanas que dão um banho hoje em grandes empresas do mundo todo, com carros não só bonitos, mas bons. Você pega a internet mais rápida do mundo, é na Coreia do Sul. Os chips. Chips, que são vendidos até por empresas grandes do mundo todo, vêm da Coreia. Então, sim. Ela primeiro se preparou, ou seja, melhorou o patamar de educação e depois passou a investir maciçamente em pesquisa. E deu no que deu. Ela é um país que está indo numa velocidade tão grande que, em algumas coisas, ela já é melhor que grandes países, como Estados Unidos, Alemanha e tal. Mas ela está, naquelas áreas que ela está defasada, ela está chegando próximo. Certamente vai acompanhar esses países pelo investimento em pesquisa. E é isso que você comentou. Quer dizer, o Brasil perdendo espaço nesse mercado, uma população tão grande que poderia fazer da pesquisa a independência em muitos setores. Porque, além da pesquisa beneficiar a população do próprio país, você exporta, você tem dólares que são oriundos dessas evoluções, dessas pesquisas. Hoje é o contrário. Você tem que comprar coisas fora. Você tira dólar. Então, esse déficit em conta corrente, agora nós estamos tendo superávit, mas já houve déficit durante anos a fio por conta de necessidade de produtos estrangeiros por não termos tecnologia suficiente para gerir os vários setores da economia, desde a indústria, do comércio, da área da saúde. E falando na área da saúde, país que investe, país que desenvolve tecnologia, a saúde vai ficar mais barata. Esse atendimento à população vai se tornar mais barato. O desenvolvimento de drogas, de procedimentos com tecnologia, agregando tecnologia, isso vai ser oferecido com mais barato para a população? Certamente. Você vê, agora nós temos uma pesquisa que está evoluindo, a vacina contra o Zika vírus. Perfeito. Já existem duas vacinas. Uma vacina foi desenvolvida exclusivamente por uma empresa americana. A outra, do Brasil, com outra empresa americana. Ou seja, veja só, nós não tivemos sozinhos a capacidade de desenvolver uma vacina, mesmo sabendo que o Zika está praticamente em grande parte aqui no país. Tem países da América do Sul, tudo bem. Teve em outros países até da Europa, Estados Unidos. Mas, assim... Os maiores afetados somos nós, né? Somos nós. E assim mesmo ela está precisando de uma parceria para fazer uma vacina. Não deixa de ser um elogio. Ela está participando tal. Mas demorou muito. Nós vamos ter essa vacina só em 2021. Ou seja, até lá, infelizmente, muitos problemas teremos em função do Zika. Exatamente. Então, assim, tem que investir mesmo. Porque se vai reduzir o custo, na medida em que ela está dividindo isso com os Estados Unidos, ela vai ter que pagar um royalties para a empresa americana. Vai custar mais caro. Se ela desenvolver sozinha, isso certamente custaria muito mais barato. E não estamos falando disso aí, mas vale para Machado Guerreiro, doeste Chagas, por exemplo, e outras doenças que são exclusivas daqui. Exclusivas. Doenças tropicais, né? Tropicais, por exemplo. Ou seja, não existe investimento. E é uma pena, porque nós temos elementos importantes aqui que acabam sendo, vamos dizer, praticamente deslocados para outros países, porque eles puxam essas pessoas. Então, quantos cientistas brasileiros estão fora do país hoje? Porque lá eles dão uma verba para essas pessoas, que são verbas que vão permitir que eles tenham uma vida com boa dignidade, né? E, ao mesmo tempo, dão espaço, dão material, disponibilizam dinheiro para que eles possam investir nessas pesquisas. E uma vez esse pesquisador indo para fora e trabalhando nesse tipo de projeto, o Brasil fica também defasado em função dessa tecnologia não poder voltar para cá, desenvolvida, independentemente de ter sido desenvolvida por um brasileiro, mas a serviço de outra empresa ou de outro país, né? Nós não vamos poder ter essa tecnologia em benefício da população do Brasil, a não ser que se pague. É, com certeza. Porque a empresa que já se associou com os cientistas nacionais, elas vão vender essa vacina. Ou seja, ela vai cobrar realmente o desenvolvimento da pesquisa, que vai ser embutida no preço da vacina. Normalmente é isso mesmo. Um produto, quando é lançado, qualquer que seja ele, pode ser até um celular, pode ver, quando é lançamento novo, custa muito caro. Por quê? Porque ele está colocando nesse produto o custo do investimento naquilo. Como a maior parte dos cientistas são pagos pelo Estado, pelo governo federal, você imagina o quanto a gente barataria isso aí, seja na área da saúde, que é o que nós estamos falando, ou em outras áreas afins? A tecnologia, você falou tudo, né? Não está só na saúde. Está em todas as outras áreas. A gente, às vezes, não percebe, mas a gente está usando aqui é fruto de pesquisa. O celular, por exemplo, é fruto de pesquisa lá atrás, de desenvolvimento de softwares e de equipamentos que pudessem disponibilizar na palma da mão um computador que, há pouco tempo, era uma máquina que precisava de um móvel para a gente colocar. Você não conseguia transportar com tanta facilidade, né? Pois é, então você vê, é uma pena, Augusto. Tem pesquisa na área médica, eu vou citar uma outra aqui, que foi descoberta por acaso, mas que eu tenho medo até que se perca de novo também em relação a empresas que vão se interessar. Você pega essas universidades, tipo USP, USP, mas de todas elas, não apenas USP São Paulo, Campinas tem pesquisa, ou outros estados, por exemplo, descobriram uma coisa que eu não diria que vai substituir, mas talvez permitir uma melhora na possibilidade de utilização, por exemplo, de um remédio para a disfunção erétil. descoberta no Brasil. Eles perceberam que as pessoas que tinham sido picadas por uma aranha caranguejeira tinham ereção. Isso é pesquisa brasileira. Era um reflexo da... Claro, eles davam um antídoto para a aranha, para o veneno da aranha, mas falavam o que aconteceu mais. Não, eu tive uma ereção. Os efeitos colaterais... Era bom, era bom. Então, aí passaram o quê? Isolaram o veneno da outra parte e viram que a outra parte, que era boa, eram peptídeos, eles separaram isso e passaram... Hoje está em pesquisa, ainda não está em humano, mas verificaram que... Existia uma ereção dos ratos, por exemplo. Quanta vez que eu usava aqueles peptídeos, opa... Eles tinham essa reação. Então, já vai começar a outra fase em humanos, mas possivelmente em 2021 nós devemos ter uma droga para a disfunção erétil que pode ser utilizada em cardiopatas. 100% brasileira. 100% brasileira. Ou seja, hoje, qualquer que seja essas drogas que estão no mercado, você fala assim, olha, quem tem problema cardíaco não é bom usar. Então, essa brasileira, além de ter os mesmos efeitos benéficos, podem ser utilizadas em pacientes cardiopatas. Então, olha que coisa... Ou seja, a gente tem capacidade sim. O que nós estamos precisando é de dinheiro. Dinheiro para que você utilize em maior quantidade nessas pesquisas, porque certamente o Brasil terá futuro. É coisa que hoje, como você falou, 12 bilhões é desprezível para o tamanho do nosso país. Infelizmente, Clemente, o nosso tempo acabou. O programa hoje foi muito didático, informativo. Acho que a gente fugiu um pouco do tema em si, medicina, mas muito obrigado e já está convidado para voltar mais vezes para a gente continuar esse papo que foi muito bom hoje, viu? Obrigado, Guto, a toda a sua equipe. E agradecer a você, telespectador, pela audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva. Planos extensivos à família. Controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o Plano de Saúde Empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Ubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo, mirar referências e até mesmo virar uma delas, sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. O Nimes, há cinco décadas investindo em educação.